Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, pra quem tá na live, eu vou dar um presente se eu ganhar o gangster de rua, tá bom? Se eu ganhar o gangster de rua na carta da pessoa, eu vou entregar uma caixa de arma. Pra pessoa que passar mais perto, vai ganhar uma caixa de arma também. Então, vai ser assim, ó. Já vou fazer um evento aqui, ó, do nada. Eu vou rodar, eu vou abrir as cartas. Tá? Então, as três pessoas que me falam o número mais próximo, ou aqui acertar aí as duas que chegar mais próximo. Por exemplo, ali se falou 5. Quem falar, ah, não vai dar certo, porque se eu ganhar falar um 4, é verdade. Isso, vai dar sim. Quem falar o 4 e o 6, então vai ganhar o 4, o 5 e o 6. Se sair a 6, vai ganhar quem falar o 5 e o 7. Se sair a 9, vai ganhar quem falar a 7 e a 8, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar pela Alice. Se eu ganhar aqui, as duas pessoas que estiverem mais próximas do número, vai ganhar uma caixa de arma. Mas vai ser as pessoas que digitou primeiro aí no chat, beleza? Quem digitou no chat primeiro o número, vai ganhar. Se 3 botar o número 8, o primeiro que colocou, que eu vou ver aí, vai ganhar. Ó, eu vou começar pela ordem do chat. A primeira a escrever lá em cima foi a Alice. Ela falou a 5, o Paulinho Moraes a 8, o Jefferson a 6, e o Christian falou pra virar 3. Ó, a 5 é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, valendo caixa de arma, Alice, você vai ser a primeira, que você digitou primeira em 3, 2, 1. Mano, eu ganhei a caixa do Espírito Azul, velho. O que que vem... Ô, galera, o que que vem nessa caixa aqui, clã? O que que vem nessa caixa aqui, clã? Mano, eu ganhei a caixa do Espírito Azul. Vou virar outra. Então, vamos no próximo, clã. Evento. Evento aqui do nada, eu decidi fazer um evento valendo caixa de arma. Paulinho Moraes. 8. Número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paulinho Moraes valendo uma caixa de arma em 3, 2, 1. Se vir um gankster de rua, você vai ganhar. Não veio. Veio dois cartões da incubadora. Vamos ver quem que foi o próximo que digitou um número pra me virar. Clã, é assim, ó. Abras Live, do nada eu faço um evento, beleza? O Daniel Souza. Mano, o Daniel Souza me mandou tanta estrela ontem. Daniel, obrigado, velho. Eu nunca vou esquecer disso. Pediu pra virar 6. Se ele acertar, vai ganhar ele, Alice e quem botar o número... O número 7. Então, ganha o 5, 6, 7, que são os mais próximos. Valendo o Daniel Souza, então, uma... Valendo uma caixa de arma pra você, pro número 5 e pro número 7, beleza? Você vai fazer até os outros ganhar. Então, ele é o 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 3, 2, 1. Não veio, velho. Deixa eu ver. Eu vou virar tudo. Vou virar tudo pra ganhar. Caramba, bugou o chat, velho. E agora, mano? De tanta gente que escreveu, velho. Eu também quero. Mano, e agora? Como que eu vou ver? Velho. Oh, obrigado pelas estrelas de coração. Já me mandaram estrela aí, ó. Deixa eu ver quem que foi. Adriano Damasceno mandou 10 estrelas. Galera, vê se vocês têm estrela gratuita. Manda aí pra mim, porque o Facebook tá dropando grátis, clã. Só clica aí na estrelinha do lado. Vê quem tem grátis. Manda aí. Quem quiser comprar também é 1 real, velho. E agora, velho? Chegou 200 comentários. Deixa eu ver quem que foi o próximo que colocou. Eu vou achar. Pera aí que eu vou achar aí nos comentários. Quem que colocou o próximo número. É valendo o caixa de arma, clã. Ou melhor, eu posso também pegar todo mundo que tá no chat e sortear, né, galera? Seria mais justo. Mas deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Deixa eu fechar aqui. Eu vou achar agora, hein? O próximo. Pera aí. Pronto. Vamos achar os comentários. Oito. Vamos pro próximo aqui, ó. Calma aí que eu vou ver. Nossa, quanto comentário, velho. Ó. Deixa eu ver quem que foi o próximo. O Matheus Adriel falou que é o número nove. Então, se o Matheus Adriel acertar, o número sete e o oito vai ganhar a caixa de arma. Número sete, o número oito e o número nove. E depois vai ser o Paulo Roberto, o próximo, que falou a três. Então, a nove é essa daqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Valendo caixa de arma aí pros números sete, pro oito e pro nove. Se vir o Gangster de rua aqui, você vai ganhar... Os três vai ganhar cada um a caixa de arma. Eu vou chamar e vou entregar agora. Em três, dois, um. Cara, eu ganhei a prancha, clã. Não veio, mano. Agora é a vez do Paulo Roberto. Paulo Roberto, seja muito bem-vindo, viu, mano? Não esqueci de você não, parceiro, beleza? Você tá todo dia aí na live. Sua camiseta, vinho aí, vermelho, vinho, acho que é vinho. Mas eu tô ligado que você tá sempre na live, viu, parceiro? Eu vou rapar tudo aqui, ó. Eu vou rapar tudo aqui. Eu vou levar esses prêmios tudinho. Deixa eu ver quem que foi o próximo, clã. Pera aí. O nove já foi. Agora eu vou começar pelo número... O Adriano Damasceno falou pra ir no um, clã. Se vir no um, vai ganhar a caixa de arma. Os dois números mais próximos. Vai ser o número dois e o três, beleza? Que essa aqui é a regra. As três pessoas que colocar o número mais próximo da caixa de arma vai ganhar aquele que acertou. E os outros dois também vai ganhar, beleza? Então, número um, número dois e número três. Se sair na um aqui, vocês vão ganhar a caixa de arma. Tem que sair o gangster de rua, que eu quero jogar hoje com ele, beleza? Valendo caixa de arma em três, dois, um... Paraquedas, brother. Não veio. Vamos ver quem que foi o próximo. Galera, sobrou o número dois, o três, o quatro e o sete. Dois, três, quatro e o sete. Vamos ver quem que foi o primeiro que colocou o sete, velho. O nove já foi, ô, Matheus. Oi, Isa, boa noite e seja bem-vinda. O três, Paulo Roberto falou para ir na três. Paulo, acho que eu já rodei a sua, né? Não, verdade. A três. Galera, verdade. Agora é a vez do Paulo Roberto. Se o Paulo Roberto... Se o Paulo Roberto acertar a caixa, vai ganhar o número dois e o número quatro também ganha, beleza? Que são os dois números mais próximos do número três. Então, para o Paulo Roberto ser ele aí, eu vou abrir a caixa ali, número três. Se vir o conjunto do gangster de rua, você, Paulo Roberto, o número dois e o número quatro vai ganhar uma caixa de arma aí. Tá? Então, vai lá, hein? Valendo caixa de arma para o Paulo Roberto, se vir o número três. Gangster de rua em três, dois, um... Ganhou, brother! Galera, o Paulo Roberto ganhou, clã. Ganhou, então, o número dois e o número quatro. O dois, o três e o quatro. É nóis, velho. Parabéns, Paulo Roberto. Você ganhou, mano. Eu vou olhar lá no chat quem que botou o número... Olha o tanto de comentário, velho. Clã, que isso? Ganhamos, clã. Confirmar. Deixa eu ver o que tem aqui nos presentes para mim ver se vale a pena abrir as outras caixas, clã. Olha, eu ganhei... Então, ó... Caixa de faces. Sobrou... Ó, vamos ver o que sobrou aqui. Peraí. Se eu ganhei o paraquedas azul, eu ganhei no número três. Paulo Roberto, eu vou te chamar já já. Vou te dar a caixa de arma, tá bom? Boa noite, quem nesse ali? Eu tô fazendo evento aqui com o molecada, clã. Vamos lá. O Paulo Roberto já ganhou. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. Mas eu vou olhar lá no chat quem que falou primeiro. O número dois e o número... E o número quatro, beleza? Ali, eu vi que ela pôs o cinco, não foi ela, pequena. Paulo Roberto... Vou anotar seu nome. CL ganhou... Caixa de arma. O número dele foi o número três. Ó, ganhou o ganho o ser de rua, clã. Isso aqui vai pro YouTube, tá, clã? Pode ficar tranquilinhos aí, ó. É, eu vou olhar lá a ordem quem que botou. Eu falei dois, o Felipe Rosa tá falando. O Adriano também tá falando que falou dois. Eu vou olhar a ordem lá, o primeiro que colocou lá no chat, tá? Ó, clã, então se eu jogar aí o paraquedas, esse cubo, porque eu não sei pra que que serve. A prancha e o gangster. Vamos ver, então, tem três coisas, clã. O que que tá faltando aqui, então? É a caixa amarela. Que não saiu. Ó, a caixa amarela. O rosto do Joseph. E o que mais, clã? E a caixa laranja. Então, não compensa eu gastar Dima. Tá vendo, Cló? Então, não compensa você gastar Dima aqui, porque vai vir o rostinho do Joseph aqui, com a caixinha de fragmento. Você não vai pagar 99 Dima por isso. Caixa de calças da sorte, que seria a laranja que vai vir aqui. E, por último, ele iria vir essa caixinha aqui amarela, que não veio ainda, que é a caixa de faces. Então, não compensa, Cló? Eu ganhei os principais prêmios, tá vendo? Que é o paraquedas, a prancha, o gangster, a caixinha azul, que eu não sei pra que que é, que eu vou descobrir agora. E os cartões da incubadora. Então, a gente vai equipar aqui. Salve, Rafa Benito. Seja bem-vindo. Diogo Rocha, seja bem-vindo também. Fiz um evento aqui agora, clã. Deixa eu printar. Eu vou colocar lá no grupo. Vou colocar lá no grupo e vou marcar o Paulo Roberto, hein, mano? Vou marcar o Paulo Roberto, tá? Depois. Vamos equipar ele pra ver como que é, clã, essa roupa. E vamos abrir esse cubo azul, porque eu nem sei pra que que serve. Vamos lá na incubadora também, pra gente usar esse cartão. Vamos equipar essa prancha também, pra ver se é da hora. Então, já acabou esse evento aqui. Teve ganhador. Vamos equipar. Cofre. Vamos lá no cofre botar pacote. Olha que legal. Vamos ver como que fica. Nossa, velho. Ah, ficou da hora, hein, clã? O que vocês acharam? Ele tem tatuagem no rosto mesmo? Ou é por quê? Por causa do personagem. Pera aí. Não, é aqui, ó. Por causa do personagem. Não é que ele tá com esse rosto? Vamos botar o Joseph, vai. Vamos botar esse pacote aqui, ó. Esse. Ah, agora melhorou, clã, ó. Esse aqui é o do gangster de rua, né? Mas o gangster... Olha o gangster com esse óculos, velho. Olha isso, mano. Olha o gangster com esse óculos, clã. Olha o gangster com esse clã. Com esse óculos, clã. Nossa. Mas fala sério, clã. Se não ficou chavoso. Quer ver um negócio da hora que dá pra ficar? Se você colocar aquela tatuagem nele, velho. Sabe o peitoral? Ah, isso aqui. Vamos abrir isso aqui também. Deixa eu ver. Alice, tomei a ruim hoje. O que foi, pequenininha? Você tem... Alice é gente boa, galera. Acompanha a live há mó tempão, mano. Sempre tá aí com nós, velho. Foi eu que coloquei o número 4 primeiro. Matheus Adriel tá falando. Eu vou olhar, viu, Matheus? Claudinha Fragoso, cheguei. Braddock chegou. Gabriel Souza chegou também, galera. Bem-vindo aí vocês todos. Acabei de fazer um evento aqui. O pessoal acertou aí. Ganhou o gangster de rua. Vamos abrir isso aqui, ó. Olha, veio a roupa da Prospera. Prosperidade, mano. Oxe, isso aqui é masculino? Pegue algo aleatório. Veio essa daqui, ó. Ah, Prosperidade pode vir isso aqui, Cláudio. Ah, veio isso aqui, ó. Uma roupa feia. Ah, aí o gangster de rua, hein? O que vocês acharam? Malandrão, né? Mas ficou bonito, velho. Eu achei legal. Só vou...